As buscas pelo pedreiro Ronaldo Carreiro dos Santos, que desapareceu na última sexta-feira em Santa Helena de Goiás, continuam. Os bombeiros usam drone para ajudar na varredura da área. Cássio Ramos está acompanhando e traz agora ao vivo as informações sobre esse caso. Bom dia para você, Cássio. A polícia civil já tem alguma suspeita? Bom dia, Suelen. Para você, para todo mundo. Olha, ainda não, viu? Mas a polícia civil entrou no caso para investigar se existe algum crime que possa estar relacionado a esse desaparecimento do pedreiro Ronaldo Carreiro dos Santos, de 34 anos, que, como você disse, desapareceu na última sexta-feira. Hoje, o delegado deve ouvir três pessoas, entre familiares e também colegas de trabalho de Ronaldo. Inclusive, a polícia vai pedir a presença de cães farejadores no local do desaparecimento. O Corpo de Bombeiros também faz buscas no local, desde sexta-feira, fazendo mapeamento também por drone sobre toda a área, todo esse esforço para tentar encontrar Ronaldo Carreiro dos Santos, que é conhecido como Japão. Ele estava no primeiro dia de trabalho dele, na sexta-feira, numa obra que fica num condomínio de chácaras, a 40 quilômetros de Santa Helena. Ele foi visto pela última vez no alojamento, que fica a 100 metros dessa obra. Ele passaria a noite nesse alojamento para seguir o trabalho no próximo dia, mas, segundo os colegas de trabalho dele, por volta de seis horas da tarde, da sexta-feira, ele teria saído do alojamento e não foi mais visto. Eu fico imaginando o desespero da família. Hoje é o quinto dia de busca já e a polícia e bombeiros também não tem ainda nenhuma suspeita, não tem nenhuma pista do paradeiro dele. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa história, Suelen, e torcendo muito para um desfecho feliz desse caso. Está ok, Itácio. Vamos seguir de olho, sim. Muito obrigada pelas informações.